Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Olha como o meu pai tá, então por favor, galerinha, deixem um like nesse vídeo pra ajudar o Naruto Se você gosta do Naruto, se você quer que ele continue vivo, mande energias boas, galera E você só vai conseguir mandar essa energia boa se for através do like e se inscrever no canal e ativar o sininho, galera Porque, meu, tá complicado, hoje foi o meu primeiro dia de Hokage e já teve isso, sabe? Então, por favor, deixem um like no vídeo agora, porque é muito importante, beleza? Então eu conto com cada um de vocês aí embaixo, beleza? E também pra se inscrever no canal e mandar esse vídeo pra dois amigos seus, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo! Boruto, de novo sonhando com essas coisas? Boruto! Por que que tá todo mundo gritando? Ai, meu Deus, oi, tio Sasuke, por que você veio me acordar agora? Porque você tava sonhando me batendo Ah, não sei Por que você sonhou que tava me batendo? Ah, é? A gente controla o sonho agora? Ah, então o senhor pensa em sonhar e em bater Não, não é assim, tio Sasuke Ah Ai, meu Deus do céu Por que que você me acordou tão cedo? Já esqueceu? Você é o Rashidime? Ai, boa noite Ah, beleza Ok, isso Isso, dorme tranquilamente Ai, 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 ai Tio Sasuke, eu tô dormindo Você é o Rashidime Vai levantar Olha o que você fez com a minha casa Isso é por causa que você não quis levantar Ai, eu esqueci que hoje é meu primeiro dia de trabalho como Hokage Isso, e você é o Rashidime e você vai se comportar direito Se você for assim no primeiro dia, as pessoas não vão gostar de você Ai, meu Deus do céu, eu tenho mesmo que ir lá trabalhar? Sim, já tenho aqui suas tarefas Eu como ajudante do Hokage Já coloquei as tarefas pra você Ai, meu Deus do céu Tá, vamos lá então Pra sede Ai, meu Deus do céu Por que que eu aceitei esse trabalho? Por que que eu não fiquei de porra? Ai, meu Deus do céu Agora você vai ficar jogando na cara mesmo Vai Isso, muito bem Ai, meu Deus do céu Olá, senhor Hokage Todo mundo vai me dar olá agora na vila? Olá, Hokage Todo mundo mesmo? Oi, gente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Todo mundo vai ficar dando oi pra mim agora, Tio Sasuke? É, é bom você se acostumar com isso já, hein? Ai, antes eu passava, ninguém ligava Agora só porque eu sou o Hokage Todo mundo vai me dar oi É bom você se acostumar É bom você se acostumar Ah, sabe o que que eu fiz? O que? Lembra aqueles xixotihas que eram bonzinhos? Que o... Que o Kabuto tava cuidando lá naquela... Naquele lugar lá? Lembro Então É... Eu... Fiz alguns... Virar alguns discípulos pra no futuro ser policial De Konoha também Ah, sério? Mas eles tão tranquilos? Eles tão... Sim, sim, sim Já que eles são Uchiha também Não é Uchiha puro, né? Mas já que eles são tipo Mais ou menos Uchiha Eu acho que eles tem uma chance É, mas fica de olhos nele, Tio Sasuke Porque vai que, né? Eles voltam Qualquer coisa É só mostrar uma biju pra ele Pra ver o que que ele faz É... Ele realmente ficou com medo da Kurama do meu pai, né? Falar nisso Meu pai foi mesmo naquela missão Atrás dos Ototsukis, né? Sim, sim, sim Ele disse que ainda existem Alguns vivos por aí Será que a gente não acabou com todos ainda? Eu acho que não, hein? Eu ouvi investigações Sobre alguns que estavam se escondendo Em chacra Pra gente não notar, entendeu? Ai, meu Deus Só falta ter mais Ototsuki Já não basta no Kawaki Mas você viu, Tio Sasuke? Você ficou sabendo? Hã? Que o meu pai Deu uma surra no Kawaki Ele... Sério? Eu pensei que tinha sido você Não, foi meu pai Eu ia pra cima dele E meu pai falou Não, você não vai pra cima dele Filho Deixa eu fazer a minha última ação Como Hokage Ele deu uma surra No Kawaki Ah, sim, sim E você falava que meu pai Tava velho já Tá, tudo bem Eu admito Ele não tá mais velho Hashdime Então, eu acho que é bom A gente sair de perto Porque ali tá a escola E daqui a pouco Eles vão ver que o Hokage Tá aqui Aí já sabe, né? Não, esse é o Hokage Ali Vamos atrás dele Vamos, vamos, vamos Vem, vem, vem Eu não posso mais sair na vila Ai, meu Deus Vem, vem, vem Antes que venham as crianças Atrás de você Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Tá Então, a partir de hoje Aqui vai ser o meu lugar De trabalho Digamos assim É bom se acostumando Com o seu dia a dia, hein Bom dia, Hokage Aí, ó Bom dia Ai, meu Deus Não precisa me dar bom dia Pode me chamar de Boruto, gente Pode me chamar de Boruto Isso, Rashidaime Não, pode me chamar de Boruto Vamos lá, Rashidaime Vamos subindo Tá, aqui é meio que a sala do Representante do Hokage Então, aqui é a sua sala? Hã? Aqui? É É Sim, sim Aqui é o representante do Rashidaime e Bolt Então, ó Vem cá Ai, eu não posso pôr o Shikadai mesmo Como representante? Não Não Nem pensar Ai, meu Deus Tá bom Tá, minha sala é pra cá Ó Vem, não Pera aí Vem cá O quê? Cadê você? Aqui Onde você tá? Ah, vem cá O quê? Ó, aqui você vai ver que as missões estão separadas, tá? Você pode ver Ó, Rank A Aqui, ó Aqui você pode ver as missões de Rank B Tudo bem? Tudo Tudo superadinha Aí tem outro cômodo que também tá com as missões do Rank C E eu já separei algumas também especiais, tá? Que são a Rank S Você separou tudo isso? Sim E eu não fiz nada? Ah, você é... Você é o Rashidaime Ó, Rank D E aqui é o quê? Rank qual? Deixa eu ver Aqui é Rank C, tá? Tudo bem, deixa eu ir pra minha sala então Ai, meu Deus do céu Isso é muito estranho pra mim, tio Sasuke Eu sempre menosprezei essa profissão do meu pai Ah, mas nem deve ter tanta coisa pra fazer Eu tenho certeza, meu pai fez um monte de coisa já Nem deve ter nada pra fazer Ah, essa é a minha sala? Uhum Ah, os Fokagis antigos Isso mesmo O Hashirama, o Tubirama E agora, falta uma foto aqui, hein? O meu avô A Tsunade O Kakashi, o meu pai Agora sou eu Falta uma fotinha É muito estranho você pensar Se você tá carregando um legado de ninhas muito fortes Olha isso É, e você agora é o Né, o próximo Ai, tá Olha aqui em cima Ah Olha lá em cima Por que que eu tô com um balde de tinta ali? É por causa que, né Eu fiz bem a sua cara, sabe? Ai, tudo bem, vai Deixa eu ler Tá, olha só Aqui, tá vendo os arquivos aqui? Depois você tem que ler tudo esses aqui Ah Esses aqui também Esse aqui Você tem que mandar alguns relatórios pra vila da água, da areia E também alguns relatórios pra vila... Ah Tem a vila do raio também, tá? Eu não quero mais ser Hokage Quer sim Agora olha as tarefas pra você fazer, vai Ai, tá Um Organizar os exames tunins Tá Organizar os exames tunins é meio que fácil, né? Dá pra gente... Mas cuidado com as crianças lá, hein Eu já falei Dá pra gente inventar, Tio Sasuke Um novo exame tuning, né? Tipo uma coisa mais sobrevivência Não sei, eles se enfrentarem O que você acha? Tá querendo virar a névoa sangrenta agora, é isso? Não, mas tipo assim Quando eu fui o exames tunins Eu tive aquela floresta lá Como que era naquela floresta? Eu não lembro Sabe aquela floresta que tinha que pegar os negócios das outras pessoas e tudo mais? Ah, você tá falando do exames tunins antigo O teu foi na cidade, não foi? Aquele da cidade? Aquele lá que você tinha que pegar as bandeiras? Eu acho que era mais legal como era o seu, Tio Sasuke Ah, então você quer que nem a floresta da morte O que você acha legal? Ah, tudo bem Mas que tal então a gente fundir os dois E colocar uma floresta na morte junto com uma cidade toda perigosa Olha, isso é legal, hein? Hã? Isso é legal Dá pra gente pensar sobre isso, hein? Sim, é como se fosse mais um nível, entendeu? Hum, mas o meu exames tunins foi bem fácil Sim, eu vi que você... Ah, é né? Foi bem fácil, né? Foi fácil mesmo Foi, né? Com o aparelho na mão Foi fácil É, com o aparelhinho na mão foi bem fácil Eu derrotei o filho do Killer B muito fácil Um aparelho, né? Daquele cientista lá Ai, meu Deus do céu Tá, deixa eu ver aqui Separar os times Tá, então a gente vai ter que separar os times Entre os ninjas, né? Digamos que... Não vai ficar botando a mão na cabeça do Saruto, hein? É Só porque o Sar... É Mas, tipo assim, tio Sasuke Tipo assim, tem o filho do Shikadar, do Inodin Eu vou ter que separar como era Antes, tipo assim, igual A formação... Como que era Inu, Shika... Ai, eu esqueci Como que era aquela formação Do Shikamaru, da Inu e do Choji? Ah, sim Inu, Shikamaru, né? Alguma coisa assim Algum tipo de coisa assim Você acha, tipo, legal a gente separar nessa forma Ou fazer um negócio totalmente novo? Bom, eu acho que seria agora Tempos da gente mudar, sabe? Deixar um sistema novo Então, se eu fosse você Se não tiver algum problema com o Aino Algum tipo de coisa Acho que é bom você mudar, entendeu? As ordens Entendi E o time 7 seria o Saruto Então, acho que eu ia colocar o filho do Shikadar O que você acha? É, é bom, é bom, é bom E daí você podia colocar também um... Deixa eu ver aqui O Mitsuki teve um filho também, né? É, então Verdade Seria legal Tá, tudo bem Organizar os times para as missões A, B, C e S Ai, meu Deus Pais da Aliança Shinobi relataram que a vegetação deles sumiram Ah, e o que eu tenho a ver com a vegetação dos outros países sumiu? Peraí, deixa eu ver isso aqui O cara falou que relatou que a vegetação sumiu Será que tem alguma coisa a ver com os inimigos novos? Hum, eu tenho que ver depois isso com uma pessoa Que pessoa? Não, nada não, relaxa Ai, tá bom Ah, reunião com os cagues amanhã? É, é Espero que você esteja pronto Eu vou me reunir com os cagues amanhã Sim, eles querem você com um discurso feito também, tá? Ah, com discurso? É E aonde vai ser esse encontro? Aqui na vila? É, falando sobre os conceitos de uma vila Lembra que tu leu aquela vez lá naqueles livros? O Atlas Falando sobre cada ponto turístico de Konoha Cada ponto turístico de cada vila Ah, e eu acho que é melhor do Sasuke nesse encontro com os cagues Falar sobre esses novos inimigos que não surgiram, sabia? Mas também É, isso Então, cada ponto vai ser analisado, entendeu? Tipo Vai desde o ponto mais inútil até o ponto mais sério, entendeu? Entendi, tá Dar um aumento pro tio Sasuke Pro tio Sasuke O quê? Quem escreveu as minhas tarefas? Ah Foi Foi Os guardas Comprar as coisas do casamento Nossa, isso é verdade Eu tenho que fazer isso Ai Conversar com as pessoas sobre a sarada Organizar os pergaminhos Achar pistas sobre os outros sugis Para finalizar o adotensei do Kawaki Tá, então é isso tudo que eu tenho que fazer hoje, né? Meu Deus do céu Parece que eu vou ficar a noite inteira aqui Tá, só se eu vou começar a fazer essas coisas Você pode, sei lá, fazer o que você quiser Peraí Seu pai tirou o notebook que ele tinha Eu acho que ele levou com ele, né? Eu acho que eu vou colocar um pra você, pode ser? Que daí seria mais fácil Aqui, ó Já comprei aqui Daí já tem todas as coisas pra você pesquisar Ai, tá bom E relaxa, tá Você não vai se viciar em joguinho Porque eu já bloqueei o site de joguinho Ah Tio Sasuke Tá, eu vou dar uma pesquisada agora Eu vou organizar as missões E depois eu te chamo, tá bom, tio Sasuke? Tá Tá, tô indo lá Ai, meu Deus do céu Quanta coisa pra fazer Mas o que mais me preocupa agora É essa reunião com os CAGs Como que eu vou me apresentar pros CAGs? Sei lá Eu sou meio que novato nisso E eles já estão assim faz muito tempo Ai, meu Deus do céu Ai, eu sei nem por onde eu comecei Acho que eu vou lá em cima dar uma respirada Não sei Ai, ai Mas a vista daqui é muito boa Olha isso Ai, a minha estátua Minha cara vai ser colocada ali agora Ai, eu nem acredito nisso Ai, meu Deus do céu Eles podiam começar logo a colocar, né Mas tá Qual que eu vou... Calma aí Aquele é... É o meu pai Você vai pagar por tudo Você me humilhou na frente de todo mundo Você só vai ganhar um troco agora Não faz nada Com meu pai, Kawaki Seu pai já tá todo fraco Ele não consegue fazer mais nada Eu já derrotei dele Pai, não Não, não Não faz nada com ele Por favor Por favor, por favor, Kawaki Não, não Pai Pai, 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 pai Pai, 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 pai Ele vai morrer se não Isso que dá Minha mulher na frente de todo mundo Esse... Esse imbecil Pai Por favor Chame alguns ninjas médicos Por favor Kawaki Eu não vou te perdoar Você volta aqui Você volta aqui Vai daqui Por que você fez isso com ele, Kawaki? Seu hokagizinho de meia categoria Seu maldito Seu maldito Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Você não devia ter feito isso com meu pai Sai daqui Você não devia ter feito isso com meu pai Ele é uma boa pessoa Se ele morrer, Kawaki Eu vou fazer de tudo de ruim pra sua família Tá ouvindo? Vem, então Vem, vai Já chegou Já falei que eu vou reviver eles com ele do Tensei Se você fizer alguma coisa Você acha que é fácil reviver alguém quando tem Tensei, né? Você é realmente desgraçado Você já foi muito Você já fez muito contra mim Você devia ter aceitado desde o começo Seria bem mais fácil Eu não vou te perdoar, Kawaki Se o meu pai morrer aqui agora Eu não vou te perdoar Sai daqui Ah, seu maldito Seu maldito E agora, como o Hokage da vila Eu tenho que proteger essas pessoas Então, raio branco Aumentado 20 vezes Eu vou ter que sair daqui Você não vai sair daqui Eu vou ter que escapar daqui logo Você não vai Deixa ele Eu tenho que voltar pra socorrer meu pai Meu Deus O que aconteceu com meu pai? Como que ele perdeu pro Kawaki? Ele tinha ganhado dele ontem Isso não é possível O Kawaki deve ter treinado Foi aquela coisa que meu pai falou Que meu pai sempre treina a mesma coisa Ele é bom numa coisa O Kawaki, ele é bom em tudo que ele faz Ai, meu Deus do céu Meu pai também vacilou Meu Deus do céu Alguém chama algum ninja médico Por favor É bom É bom É bom Obrigado.